Olá pessoal, me chamo Tamara Ferreira e irei falar agora um pouco para vocês sobre o meu projeto de pesquisa da construção de kits demonstrativos da natureza geométrica da nanostrutura de carbono, orientada pela professora Gini Maguete e como co-orientadora Andréa Simões. O carbono é o elemento químico que melhor representa a riqueza e a variedade das propriedades dos materiais no escala. Pode ser encontrado de diversas formas na natureza, como em rochas, minerais, produtos feitos na indústria, nas plantas e dentro do nosso próprio corpo. Essas formas são chamadas de halótipos. Ela representa justamente a capacidade que o mesmo elemento químico tem de formar mais de um componente diferente, mais de um material diferente. O estudo da nanotecnologia tem um significado especial para a inovação industrial. A nanotecnologia e a nanossciência, elas permitem a manipulação de materiais na escala atômica, macromolecular e molecular. O desenvolvimento da nanotecnologia vem tomando grandes proporções, principalmente no que diz respeito a soluções de problemas em contáveis áreas, como medicina, engenharia, bioquímica e também na questão do setor de cosméticos e do setor energético. O objetivo principal do nosso projeto de pesquisa é compreender as ideias e conceitos envolvidos nas áreas de nanossciência e nanotecnologia, através da construção de kits demonstrativos da natureza geométrica de algumas nanostruturas de carbono, sejam estruturas bem conhecidas ou novos materiais. A metodologia utilizada para a elaboração partiu, primeiramente, de uma revisão bibliográfica acerca dos principais conceitos da nanossciência e nanotecnologia, uma apresentação de seminários, construção de textos. E após essa revisão, após esse estudo dos principais conceitos, foi buscando o tipo de material utilizado para a construção desses kits, sempre levando em consideração as características desse material e também o custo. A construção do kit foi iniciada com dois materiais, a tela de galinheiro, um material fabricado de arame vincado e bola de isopor de 15 milímetros, para poder fazer a representação desses átomos. E agora, nossos resultados e discussões. O estudo sobre esses principais conceitos, eles permitiram compreender os materiais nanostruturados, focando na estrutura geométrica desses materiais, nas suas propriedades, principalmente nas aplicações, tanto na ciência como na nanotecnologia. Permitiu também o entendimento dos conceitos principais para a construção das nanostruturas. As estruturas trabalhadas até agora, como vocês podem ver na imagem, é o nanotubo e o grafeno. Esses kits ainda estão em fase de construção, mas já podemos perceber que os materiais escolhidos possibilitam o fácil entendimento da nanotecnologia, tanto por serem materiais acessíveis quanto por serem de baixo custo. Além disso, apresentam características que demonstram em detalhes a estrutura atômica de cada uma estrutura trabalhada. Esses kits possibilitam uma visão macro 3D das estruturas nanométricas. Essa figura que eu trago aqui no slide, ela mostra justamente o andamento da construção desses protótipos. Como vocês podem ver, a gente tem aí o protótipo do grafeno, uma nanostrutura com átomos de carbono organizados em formato hexagonal, formando assim uma folha estrutural semelhante ao falvo de mel ou colmeia. Assim como outras estruturas nanométricas, como principalmente o nanotubo, o grafeno apresenta características surpreendentes. Como vocês podem ver, ele é forte, flexível, resistente, além de possuir muitas características e propriedades, tanto térmicas quanto mecânicas e principalmente eletrônicas. Bom, nessa imagem que vocês podem ver, a gente tem outra nanostrutura, o nanotubo de carbono. Esse nanotubo de carbono é constituído principalmente por átomos de carbono, como eu falei, formados a partir de uma folha de grafeno. A folha anterior que eu acabei de mostrar, foi a outra nanostrutura que eu acabei de mostrar. A partir da modelagem dessa folha, principalmente do seu enrolamento, a gente consegue formar outra nanostrutura, que nesse caso seria os nanotubos. Assim como o grafeno, os nanotubos apresentam inúmeras propriedades, principalmente mecânicas elétricas e térmicas. Dentre os resultados alcançados no nosso projeto, a gente pode destacar também a contribuição para a formação acadêmica e profissional da estudante. Além disso, a pesquisa apresenta um grande potencial de desenvolvimento e publicação de artigos voltados para a área de nanotecnologia. E, além disso, o intuito da construção desses kits é justamente a exposição em feiras e eventos, com o intuito de difundir o conhecimento da nanotecnologia e da nanossciência, permitindo uma fácil acessibilidade desses kits para entendimento de todo o formato atômico, de toda a estrutura atômica das nanostruturas. O estudo da nanossciência e nanotecnologia se torna primordial, tanto no que diz respeito ao avanço no estudo da física, quanto para o desenvolvimento de pesquisas na área médica, tecnológica, biológica e inúmeras outras áreas, bem como também o desenvolvimento de equipamentos de grande eficiência no mercado energético. O projeto de desenvolvimento destaca justamente a importância de se conhecer as nanostruturas através da construção desses kits, facilitando a compreensão acerca do arranjo atômico e tornando o aprendizado da nanossciência mais acessível e de fácil entendimento. Os kits desenvolvidos através do projeto apresentam diversas formas de aplicação, como eventos, feiras, mostras, com o intuito justamente de divulgar a nanotecnologia e também a nanossciência. Obrigada pela atenção e essas são as minhas referências. Obrigada. Obrigada. Obrigada.